É de raça, é de... Aí vem índio, vem não sei o que. Todo mundo. É um balaio de gato o Brasil. Lindo, lindo. Balaio étnico. Porém, aí no Brasil existe uma outra coisa que invalida a nossa ascensão social. É a cor da pele. A cor da pele. Então, você vai... Eu falei o oportunismo, porque eu falei de... Eu sei que é essa mensageiração, mas o oportunismo daquela pessoa que aparentemente é branco, mas se vale, como a senhora falou. Isso. Se vale, não. Eu tive... A cor da pele. A cor é negro, era negro. Ah, mas tira aquela pessoa que estava estudando em escolas públicas, que não teve acesso à universidade. Um jeitinho brasileiro. Tira a cota daquela pessoa que realmente precisa... Quando me interessa, eu sou branco. Quando me interessa, eu sou negão. Ótimo, excelente. O cara fala assim, poxa, está ali na hora do bom, hein? Não, eu sou negro, não. Eu sou moreno. Eu sou um latinho, eu sou não sei o que. Então, hoje, a grande luta também é por uma ética. A gente precisa de ética para tudo. Ética para você afirmar a sua identidade, a sua identidade religiosa. Então, para isso, a gente precisa construir políticas públicas, como a Simone falou. Porque quando você tem políticas públicas, um direito bom, um judiciário sensível a essas questões e observando tudo isso, as pessoas, sim, não temem. Porque hoje o temor é você ser discriminado. É. Né? Eu acho que a questão... Vou até perguntar para a doutora Simone. Que aqui, realmente, eu estou com dois ícones. Eu acho que posso... Não sei se eu posso dizer que são duas. Nós vivemos num país laico. Isso observado pela Constituição. Então, às vezes, até... Eu combato muito. Não sei se as senhoras vão concordar comigo. E, em lugares públicos, ter cruz, ter lá o santo de Candomblé, ou ter o santo da Igreja Católica, ou ter na Igreja Evangélica, que eles não adoram nenhum tipo de imagem, mas vamos dizer que tem uma Bíblia. Se nós vivemos num país laico, o órgão público tem que ser laico. Se você botar na sua casa, na sua casa, na sua casa, vai ter que se sentir isso. Eu estou aqui, talvez, com a lei evangélica e a senhora, né? Candomblécista. Candomblécista. Essa intolerância religiosa, doutora Simone, a senhora vê muito hoje no Brasil, porque a gente vê muito, né? Lá na faixa de Gaza, Israel, até hoje, né? Nessa guerra contra o terror. Muita gente fala que até é guerra contra o muçulmano, que a maioria dos terroristas, né? Tem uma ideologia religiosa, tem um segmento religioso de ser muçulmano, ser de países do Oriente Médio, né? Então, criou-se até um pouco dessa perspectiva, mas hoje, até o Obama lá, o presidente, falou não, não é guerra contra o muçulmano, né? É guerra contra o terror, mas ainda se confunde muito. A senhora, como evangélica, a senhora vê hoje muita discriminação, daqui a pouco eu vou perguntar a doutora Simone, doutora Margarete. Doutora Simone, a senhora vê muita discriminação contra o evangélico, e a gente fala que é país católico, que eu até posso hoje, talvez, até discordar um pouco, porque igrejas evangélicas nós temos de milhões, né? Centros de canoblicismo nós temos de milhões, né? Mas eu continuo esquematizado que o Brasil é um país católico. A senhora, por isso, vê muita discriminação, talvez não com a senhora, mas dos seus irmãos ali da igreja, né? De outras pessoas, vê muito preconceito contra a discriminação também religiosa nesse ponto. É, agora você tocou num ponto, né? Você até dividiu bem as coisas. A senhora talvez não, né? Mas os seus colegas, né? Porque às vezes a senhora não, por quê? Porque a senhora é advogada. A senhora quando já vai falar, sou advogada, você já tem outra imposição. Então vai aquela pessoa, né? Que não tem muita instrução, que vai chegar ali com aquela roupinha dele, que, ah, eu sou evangélico, a pessoa já tem uma certa discriminação, por isso que eu queria fazer essa diferença. É, doutor Rafael, realmente é algo que eu sinto, né? Eu faço parte do grupo, da igreja, né? Então as pessoas me questionam. E aquilo que o senhor falou, como eu sou advogada, eu já estou num outro, nem diria patamar, mas assim, um outro nível de instrução, de entendimento de trabalho, de individualidade. E eu não sou questionada diretamente, né? Mas quando chegam, chegam, nossa, Simone, tal, aquela sua amiga que você trabalha, ela é macumbeira, né? Eles usam assim, né? Ela é macumbeira. Então, o que eu posso fazer ali? Houve muito? Muito, muito. Houve muito. Mas eles também não deixam de frequentar o escritório, não, tá? E quando vão e a doutora Margarete fala, a gente vai interagindo e eles ouvem, aí começa a entender. Quando conhece a pessoa, vai desmistificando aquilo que foi mistificado, né? Em toda a trajetória, até mesmo evangélica. Eu não sei como que seria, eu nunca fui nem no centro de Candomblé para saber da Margarete, porque de repente também eu chego lá e vão falar assim, ah, aquela evangélica, né? Eu também não sei, né? Eu não sei. Eu sei do meu lado. Então, eu começo a conversar, a explicar que não é bem assim. Então, conforme você vai desmistificando aquilo ali, as coisas vão se tornando mais fáceis. Agora, realmente existe, principalmente para quem está à frente de uma igreja, né? Não é aceitável ainda, né? Por mais que a gente explica, conversa, ah, eles servem a um outro Deus, né? O tema usado é esse. E eu acho que é por aí, a política pública, é conversar, é mostrar a diferença. Nada, não aconteceu nenhuma tragédia na minha vida, porque eu trabalho com a doutora Margarete, né? Porque eles falam, ah, o inimigo, né? Está lá, andando para lá e para lá. É, não, não aconteceu nenhuma tragédia, muito pelo contrário. A nossa tendência ali é só crescer, só prosperar em todos os sentidos, financeiro, de vida, de pessoas, de coisas que estão acontecendo, de ações, de tudo. Então, não é assim. Então, só o fato de eu estar ali com ela e ela estar ali comigo, já é algo que... Desmistifica qualquer... Desmistifica... Já combate qualquer... Não aconteceu nada. O diabo não interviu em nada, se é que ele existe, não é assim. Ninguém fez nada com ninguém. Nesse plano... A gente está só... É, porque é complicado, porque realmente hoje... Mas existe. Hoje a população... Eu acho o seguinte, você, no seu tempo, dentro do seu segmento religioso, eu acho que você pode até seguir ali a sua própria doutrina. São doutrinas. Nada mais é que a igreja católica, o canoblicismo, a igreja evangélica e outras religiões que nós temos por aí, o espiritismo e demais religiões, são a sua doutrina. Acho que dentro do tempo, você fala, olha, não é... Não digo que nem é bom, acho que já é um ato discriminatório. Não é bom o canoblicismo. Aí o canoblicismo fala, não, não é bom o evangélico. Acho que nem precisa ter isso. Mas não vamos nem discutir isso. Mas dentro do seu tempo, fala, olha, não, nosso Deus é o melhor que o dele. Até tudo bem. Mas eu acho que depois que começa a inseminar, olha, como a doutora falou, doutora Simone falou, doutora Margarete, não é bom que ela está andando com a senhora, não sei o quê. Isso já parte para a intolerância. Por quê? Eu acho que se a doutora Simone, se não fosse militante nessa área, direitos humanos, né, se não fosse, vamos até botar aqui, cabeça aberta, teria uma completa descrição, né, doutora Margarete? Com a senhora também, com ela. Com certeza. Porque, de mesma forma, tem aquelas coisas pejorativas que se faz... Há muito tempo, né, porque eu sou um pouco mais antiga, então a gente tinha aquela coisa que falava o Bíblia, o crente, né, então era uma coisa meio... O testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová, tem até aquele príncipe em Nova York, o cara bate na porta, bate a porta na cara do cara e o cara... Quem era? O testemunho de Jeová, ou seja, pode bater a porta na cara do testemunho de Jeová que ninguém reclama. Discriminatório. Então, são atitudes discriminatórias. Eu há, eu defendo o seguinte, que um preconceito, ele leva a todos os demais. Então, nós temos que lutar, é como se fazer ginástica, é como você exercitar sua musculatura, é você exercitar seu coração a não ter discriminação alguma. E isso dói, muitas vezes dói, porque são coisas que você aprendeu, são conceitos que você vem de lá da sua oitava geração. Então, a minha, eu sou de um povo, eu sou oriunda de um povo, que eu digo que o povo negro, ele não tem nenhum tipo de discriminação. Ele aceita tudo que vem dos outros povos de coração aberto. Então, tudo que é do negro, compartilha-se com todas as pessoas, quer seja a religião, quer seja a sua cultura, quer seja todas as coisas, o seu próprio continente, as pessoas foram entrando, está ali, é do negro, pode pegar. Então, isso foi uma coisa assim, de um outro tempo, né? Naquele momento lá que os iluministas estavam lá, todo mundo batendo palma para os filósofos, que Kant, etc., estavam, na verdade, construindo uma teoria racialista que dizia que o ser negro era inferior. E a gente está, nesse mundo, nós estamos desconstruindo isso. Nesse momento, nós estamos trabalhando nessa desconstrução. O que é legal disso aí? É legal que a gente vai, como assim, eu vou mencionar o pastor Kleber, né? Por exemplo, que bate o papo, conversa, vai lá no escritório, interage com a gente, é um pastor. Aí ele brinca comigo, um dia você vai ser minha ovelhinha. Eu falo, ah, pastor, é difícil. Ele é pastor, inclusive, da Assembleia, uma igreja rígida, né? Uma igreja rígida, é mais rígida. Altamente respeitoso comigo, nas minhas escolhas, e respeito mesmo de pessoa, uma pessoa legal pra caramba. Vou falar também dos nossos vizinhos, todos da Assembleia de Deus. E são pessoas que são clientes e vão lá. Ou seja, o normal é isso, gente. O normal não é o contrário. A minha vizinha da frente é a pastora Edith? Pastora Edith. Pastora Edith. Então, a gente tem, assim, diversas menções, né? Pessoas católicas. Então, o mundo, antigamente, você é jovem, né? Mas eu sou daquele tempo que a minha vizinha era da Assembleia de Deus, a minha outra vizinha era de Umbanda, tinha um centro, e dava doce de Corne Damião, e os filhos dessa vizinha que era da Assembleia de Deus, já vão pegar o doce. Isso. E ela não batia neles. E hoje em dia, você nem vê mais as crianças... No dia do Corne Damião, não tinha nem aula. É verdade. Deixar as crianças e pegar o doce. Eu sou desse salto também. Eu sou do novo, não. Então, assim, eu acho que tem a ver com a questão racial. Tem a ver com isso. Não é só isso. Isso não se encerra na questão racial. Tem a ver com o comércio. Hoje em dia, a religião é um comércio, né? É o comércio da fé. Então, as pessoas precisam desse comércio para que os seus templos estejam mais cheios. E tem a ver com essa teoria da salvação, que só existe na sociedade cristã, nem na judaica existe, nem na muçulmana, nem na budista, e muito menos na sociedade das religiões africanas. Então, essa teoria da salvação, que a minha é melhor, porque ela é a única que salva, isso também. Então, mas são filosofias, são princípios filosóficos que nós não vamos discutir. Embora assim, eu faço pós em religião, ela faz em meio ambiente, eu faço em religião. Mas a gente, assim, isso é para poder você pensar e ajudar melhor o seu público. Porque amanhã o cara aparece lá, como aparece mesmo, o cara que teve o templo dele violado, quebrado, né? Ou então o cara que botou um alto-falante virado para a casa, para um templo de umbanda com o som extremamente alto, e ninguém foi lá fechar aquele coisa porque está atrapalhando a poluição sonora. E é uma intolerância. E é uma intolerância. Aí, se o cara do candomblé ou da umbanda resolver fazer a mesma coisa, você vê que pandemônio a gente fica. Então, assim, realmente, Simone, eu falo assim, Simone, com o negócio que está feio, eu falo, Simone, faz sua oração, vai para o monte, eu vou lá bater meu tambozinho. Porque nós, a sua... E se respeito como profissional, isso é importante. Agora, você fez uma pergunta no início, que eu queria voltar nela rapidinho. A questão do Estado laico. Eu achei a atitude da Presidente Dilma muito legal. Tinha que ser uma mulher, né? Tinha que ter peito para isso. Ela foi lá e tirou aqueles símbolos. O primeiro ato dela como presidente, ela foi. Tirou o símbolo, tirou a Bíblia que ficava em cima da mesa e tirou o crucifixo que ficava atrás da mesa do Presidente. Ela disse que ali é um Estado laico e, pela laicidade do Estado, ela não deveria ter aqueles signos que eram eminentemente religiosos. Isso significava um único segmento religioso, né? Com certeza. Então, eu acho que o Brasil é um misto de diversidade étnico-religiosa e racial. E a gente precisa só se entender, se amar, se entender, se respeitar.